Muita gente já está sentindo falta dele. Esplendoroso, ele ajudou a estender o dia a dia de quem gosta de ter aquela horinha a mais para agilizar as coisas do cotidiano. E a partir desta semana, tudo volta ao normal. A noite chega mais cedo. E não tem jeito, tem que acostumar. É, mas o horário de verão não existe apenas para nos dar uma horinha a mais de luz natural no fim do dia. Ele não é por acaso. Já reparou que essa horinha fica bem no período de pico de consumo de energia? Que é quando a gente está chegando em casa, ligando os aparelhos elétricos. E o objetivo é justamente esse, economizar. Esse gráfico é a malha do sistema. Fica na sala de controle da central da Energiza. Nesse primeiro dia útil de horário de verão, ele marca pouco mais de 776 mil megawatts. No horário de pico, esse valor sobe para 850 mil. E é aí que o horário de verão faz a diferença. Ele reduz esse consumo em até 5%. Mas na prática, o que será que isso quer dizer? Nós temos uma economia no consumo de aproximadamente como se fosse a cidade de Paranaíba. Um mês, a cidade de Paranaíba, o consumo da cidade de Paranaíba. Esse é o nosso benefício aí no consumo. E com relação ao pico? É, em relação ao pico, nós temos o nosso pico em torno das 17h às 21h, né. Esse deslocamento do horário de verão e alteração do comportamento dos nossos consumidores. Instantaneamente, essa redução dá como se fosse a carga da cidade de Dourados. E não apenas para a economia do consumidor, mas a estratégia é justamente desafogar o sistema energético. Há um alívio no uso das redes de transmissão de energia no horário-chave, que é o de pico. Você acaba tendo uma redução nesse horário que minimiza o despacho de zinas térmicas. Ou seja, você tem um sistema mais aliviado. Você não precisa colocar mais energia para suprir a demanda.